Bom pessoal, estamos em período de férias. Janeiro é um mês assim bem paradão nas paróquias, é um mês assim mais calmo nos lugares de trabalho, é um mês assim parado nas repartições públicas. Bom, nas repartições públicas quase sempre é parado, mas desculpem os servidores públicos, mas assim é um mês mais tranquilo, mês de janeiro é um mês assim de férias, então eu acho que é importante iluminar as férias também com a luz do evangelho. Vocês lembram que em um determinado momento Jesus Cristo queria sair com seus apóstolos para que eles pudessem descansar um pouco, mas quando eles lá chegaram já tinha trabalho e já foi o descanso em um poço, já acabou o descanso ali naquele momento. Mas sem dúvida alguma Jesus Cristo também tinha momentos e os apóstolos também tinham momentos para refazer as forças físicas. Jesus Cristo trabalhava intensamente, tão intensamente que em outro momento no evangelho, vocês lembram perfeitamente que começou uma tempestade terrível e no meio daquela tempestade Jesus Cristo dormia, mas dormia tão bem a tal ponto de que foi difícil acordá-lo, quer dizer que era um sono pesado e a gente tem um sono pesado quando está muito cansado. Então quer dizer que Jesus Cristo valorizava sim o descanso físico, o descanso do nosso corpo. É comum também encontrar entre os nossos santos momentos de ócio, de descanso, de férias. Isso é importante na vida. Só que assim, eu penso que férias não pode traduzir-se em ficar sem fazer nada. Férias não é sinônimo de preguiça, não é sinônimo de ficar sem fazer nada. Férias é um tempo que nós temos para fazer outras coisas. Então vamos dar uma primeira definição de férias? Férias é mudar de atividades. Mudar de atividades. Ou seja, não fazer as mesmas coisas que habitualmente a gente faz. Mudar a rotina, mudar as atividades. Isso é férias. Agora, dormir um pouquinho mais, por que não? Mas não tanto, a tal ponto de não aproveitar mais o dia, não ver um bom filme, não ler um bom livro. Porque passa o dia todo dormindo. Tá bom, comer um pouquinho melhor, mas não todos os dias. Comer quantidades ingentes de comida que termina as férias está parecendo um botijão de gás. Uma coisa terrível, né? Ou tá bom, beber uma cervejinha, ter momentos alegres, né? Mas não beber assim de maneira brutal, pouco elegante, fora da virtude, né? Isso não, porque isso daí acabaria com essa fina elegância dos filhos de Deus. Com essa etiqueta dos filhos de Deus que é manifestação de virtude. Então, férias, realmente, nós temos que equilibrar o fazer com... É o fazer coisas com fazer coisas mais leve, né? A intensidade daquilo que nós fazemos. Quem sabe é um momento para a gente ler alguns livros que a gente teria gostado de ler em outros momentos e que foi impossível, né? Quem sabe é um momento para fazer um pouquinho mais de esporte, para visitar aquela tia que tem um ano que você não visita e a pobrezinha está lá sozinha esperando uma visita, né? Enfim, talvez é o momento para fazer uma viagem, né? Mas uma viagem na qual você não esquece de rezar, viagem na qual você não esquece de ir à missa. Tem pessoas que, às vezes, fazem viagens e passam um mês sem ir à missa, né? Mas que coisa tão absurda, né? Tão absurda. Não pode. Essas férias seriam destrutivas da própria espiritualidade, né? Você descansa o corpo e cansa a alma. Você ajuda o teu corpo, mas perde a tua alma. E depois volta de avião. Se o avião cai, dependendo dos pecados, vai para o quinto dos infernos, né? Então, não pode ser. Eu acho que a gente tem que aproveitar bem as férias para descansar, para fazer coisas úteis, coisas agradáveis, coisas honestas. E, além do mais, terminar as férias com aquele sentido de que, puxa vida, eu estou melhor como ser humano, eu estou melhor como cristão. Foi bom descansar o corpo, foi bom manter atividades sadias para a minha alma, como foi a oração, a leitura, o estudo de um tema, assim, que eu gostaria de saber um pouco mais, né? Quem sabe é um tempo também para aproveitar e ganhar um pouco mais de velocidade no estudo do curso online de teologia, porque você assinou e talvez tenha aí dois meses que nem abre a plataforma para assistir uma aula, porque foi tão complicado, né? Final do ano, fechar as contas da empresa, pagar décimo terceiro salário. Então, eu entendo, foi muito complicado. Nem deu para estudar nada do nosso COTE, né? Não deu para revisar nenhuma matéria. Quem sabe agora, né? Aproveitar para ver algumas aulas, aprender um pouco mais. Eu estou dando dicas, tá bom? Porque a temperança, a temperança, vocês sabem que as virtudes humanas ou virtudes cardiais, entre elas, há quatro principais, né? Que é a prudência, a fortaleza, a temperança e a prudência, a fortaleza, a temperança e você já sabe qual é, né? Aqui deu branco. Mas essas virtudes, que eu vou lembrar o nome até o final, né? Justiça, faltou a justiça, né? Justiça, prudência, fortaleza e temperança. Vocês veem que os padres, às vezes, também não têm tudo na cabeça, né? Às vezes, fogem uma palavra ou outra. Normal. A temperança é uma dessas quatro virtudes basilares da nossa vida humana, é uma virtude cardeal, porque ao redor dela, ao redor das virtudes cardiais, giram as outras virtudes humanas, né? Então, ao redor da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança, giram todas as outras boas forças, as outras boas energias que nós precisamos para ter uma vida humana bem conseguida, né? Então, a temperança é a virtude dos senhores e das senhoras de si mesmos, dos atletas de Deus, daquelas pessoas que não querem ser escravas de si mesmos e das próprias inclinações. Custa? Claro que custa. É muito mais fácil pecar do que não pecar, ser virtuoso do que não sê-lo, ser infeliz do que ser feliz. Mas lembre-se que nós somos criados para a felicidade e para a autêntica liberdade. Apenas é preciso ter claro quais são as nossas metas para conseguir o fim da nossa vida. A felicidade, que é a vida eterna. Nesse sentido, eu vou, eu apresento para vocês uma virtude, uma boa disposição, uma energia boa. Tudo isso é sinônimo da palavra virtude, não é verdade? Quero apresentar para vocês uma virtude que quase nunca se fala dela. Ela é muito desconhecida e até a palavra é estranha. Virtude da eutrapelia. É, eu acho que é bom incrementar a língua portuguesa de vez em quando com alguma palavra nova, né? Nem que seja subrepticiamente, né? Eita, subrepticiamente, né? Ocultamente, discretamente, sem ser pedante, né? Mas é importante, de vez em quando, soltar uma palavrinha assim que enriqueça a língua portuguesa das pessoas que estão ao nosso redor. Então, soltei duas aqui. Eutrapelia e subrepticiamente. Uma coisa subreptícia é uma coisa oculta, discreta, não é verdade? Então, mas eu queria falar mesmo era da eutrapelia. A eutrapelia significa aquela virtude ou aquele bom hábito que nos ajuda a moderar as nossas diversões. Olha só, uma virtude que nos ajuda a ter moderação no divertir-se. Divertir-se? Sim, claro que tem que se divertir, tem que descansar, tem que dormir, talvez tomar uma cervejinha, não sei lá, ok, mas sem exageros. Sem exageros que nos fazem, os exageros nos fazem descuidar outros aspectos da nossa vida. Então, vamos pedir a Deus a eutrapelia, que é o saber divertir, o saber estar, o saber desfrutar das férias, né? E, ao mesmo tempo, manter as responsabilidades da nossa vida. E, dessa maneira, realmente a gente acaba se divertindo na presença de Deus, realmente descansando, né? Não só o corpo, mas todo o nosso ser repousa em Deus, na virtude, na elegância dos filhos de Deus. É isso, né? Se a gente realmente se desgasta naquilo que não presta, naquilo que realmente cansa muito o nosso corpo, massacra a nossa alma, né? Pobre alma, tem alma, especialmente na juventude, né? Que costuma exceder-se muito nas diversões. Jovem volta das férias com a alma que parece um trapo sujo, né? Que parece que está rebaixada ao nível mais ínfimo. Porque, para tentar tirar a alma do solo, coitada, é preciso quase que levar para o pronto-socorro, né? Enfim, parece que está já entubada a alma, né? De tanto pecado, de tanta coisa feia, né? Ó, umas férias assim simplesmente cansam, né? Cansam. E por isso as pessoas, às vezes, nos seus excessos, acabam sentindo um vazio, né? Tanta gente que tem dinheiro, gasta dinheiro e faz férias, e viaja, e come, e gasta mil reais num almoço, e gasta dinheiro, e compra carro, e troca carro, e não sei o que, moto, e vai se divertindo, e, no entanto, vai ficando cada vez mais vazio interiormente, né? A alma parece um trapo sujo, né? Eu queria aconselhar a vocês, sim, janeiro, mês de férias, mas férias bem aproveitadas na presença de Deus, e sem perder esse bom tom e essa elegância dos filhos de Deus. Assim será tudo fantástico, maravilhoso. Boas férias, meu irmão. Boas férias, minha irmã. 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 Legenda Adriana Zanotto